olha só meus queridos esse nicho novo de canal Dark que eu vou mostrar para os amigos inédito nesse vídeo eu resolvi mostrar para os amigos tá ninguém sabe desse nicho ainda pessoal inclusive olha só é um dos nichos que eu tenho monetizado o canal Dark no Japão mas de antemão já vou adiantar os amigos aqui escolha um outro país fora do Japão para não entrar na fila meus queridos porque tem mais de 100 países no mundo que tu pode criar esse nicho de canal Dark inédito porque tem um público também em qualquer país para esse nicho eu vou provar para os amigos aqui pessoal e olha só eu chego a ganhar de 9 a 15 dólares de RPM dependendo do vídeo para esse nicho tá é um canal voltado mais para a área da espiritualidade então acaba tendo anunciante anunciante ali pagando mais caro para poder colocar anúncio nesse tipo de canal Dark tá eu vou dar três exemplos de canais Dark que tu pode estar modelando dos Estados Unidos para outros lugares do mundo da preferência para países que estão no norte de cada continente eu já expliquei isso aqui para os amigos porque geralmente o RPM ali vai ser mais alto entendeu E aí tu vai conseguir viralizar mais rápido também se tu escolher um outro país que né tem poucos canais fazendo ali esse tipo de conteúdo esse tipo de nicho tá para sair da fila da bolha fazendo a pesquisa de mercado avançada urra o segredo agora é outro meus queridos olha só resolvi entregar de graça ouro para os amigos aqui mais um nicho 2024 para muitos amigos aí começar com o pé o pé direito aí tá e olha só eu já fiz várias pesquisas em vários países que não tem esse nicho ainda então corre meu querido olha só depois do nosso café Dark aí se eu vou para trás do meu lote para mostrar esse canal tá só um e aí o pessoal me pergunta né meus queridos será que canal Dark dá dinheiro daí eu vou provar para os amigos aqui tá pessoal isso aqui é um canal Dark de meu espiritualidade que o RPM qualquer lugar do mundo não vai baixar de três quatro dólares tá por exemplo meus queridos esse canal Dark meu lá no Japão tá com RPM acima de 4 dólares tá podendo chegar em alguns vídeos 9 10 até 15 dólares eu já recebi em alguns vídeos tá bom pessoal se tu escolher um país para economia alta tu vai ganhar muito mais de 10 dólares de RPM nesse tipo de nicho tá é o público público mais nichado mais específico mas paga bem ali os anunciantes porque já é um público mais qualificado é um canal de espiritualidade tá olha só o primeiro canal Dark que tá aparecendo para os amigos aí tá eu deixei anotado aqui é dos Estados Unidos tá pessoal que geralmente os canais Darks eles começam lá os Estados Unidos é pioneiro em canal Dark né meus queridos olha só é o canal GFL Station tá esse canal Dark pessoal qual que é o nicho desse canal Dark para quem tá chegando aqui agora no meu canal do YouTube é um canal Dark só pelas thumbnails ali o amigo já vai ter uma ideia é um canal que fala sobre UFOs tá mestres ascensionados ascensionados alienígenas tá playa de anos entendeu pessoal confederação das galáxias então geralmente são pessoas que acreditam em óvnis entendeu e mestres ascensionados é um canal mais voltado para a área da espiritualidade para quem acredita entendeu pessoal olha só isso é da pessoa pessoal negócio é modelar levar lá para né para outros países entendeu é um nicho que paga bem ali aqui o RPM eu falo por experiência própria tá olha só eu tô entregando de graça aqui para os amigos esse é o primeiro canal Dark que eu tô mostrando a partir de agora tu vai lá e pesquisa no YouTube o nome do canal que vai aparecer no topo aí para os amigos tá o segundo canal que eu tô mostrando para os amigos é o canal Astral Legends TV tá Astral é um canal também voltado é o mesmo nicho é os três canais que é do mesmo nicho tá pessoal só digita aí no YouTube aí que eles vão estar lá no topo que tu pode estar modelando desses canais e não dá direitos autorais até hoje eu nunca tive problema no Japão com direitos autorais inclusive eu modo eu modelo canais Darks aqui do Brasil tá para o Japão que fala sobre UFOs tá só que é o tipo da coisa não recomendo ninguém modelar para o Brasil vai entrar para a fila e o RPM é baixo pessoal fuja do Brasil a questão de RPM aqui no Brasil é muito baixo e tem muito canal um canal Dark aqui na fila vamos sair da bolha meus queridos vamos sair da fila olha só o terceiro canal Dark que eu quero mostrar para os amigos também desse nicho é o canal Gaia inclusive é um canal bem grande verificado lá nos Estados Unidos não tem só esses canais pessoal só para o vídeo não vai ficar mais longo entendeu é só pesquisar pelas palavras chaves em inglês aí player de anos mestres ascensionados UFOs alienígenas vai ter muito mais outros canais Darks desses nos Estados Unidos para te modelar então eu tô entregando ouro aqui para os amigos é modelar entendeu pessoal reescrever que talvez com outras palavras fazer ali a edição tem que ser criativo nessas horas como que vai fazer a sua identidade visual do teu canal ali tá no social blade esse canal Gaia nos últimos 30 dias tá ele fez ali é quase aí eu acho que três milhões de visualizações se eu não me engano tá dando isso até mais tá olha só pessoal mais de 7 mil dólares pessoal quase 8 mil dólares e é o valor mais alto que tá aí porque eu acredito que menos de dois dólares não paga de RPM lá nos Estados Unidos um canal Dark desse preço tá não paga menos que dois dólares pessoal isso é um canal de espiritualidade eu falo por experiência própria entendeu lá no Japão tá acima de quatro dólares o meu RPM pessoal no Estados Unidos também vai ser alto também porque é praticamente é muito parecido RPM com os Estados Unidos com o do Japão tá pessoal e o social blade dá uma média para canais que tem um RPM de três dólares então eu já provei é o valor mais alto que tá aí tá se eu multiplicar pelo preço do real que tá na faixa de quatro reais e a gente entrar no preço do dólar tá esse canal tá beirando aí os 40 mil reais por mês 40 mil reais por mês pessoal olha só muito monetiza rápido esse meu canal do Japão por exemplo eu monetizei com 14 vídeos pessoal 4 o décimo vídeo já bombou na outra semana eu já tava recebendo a carta de monetização do YouTube YouTube por e-mail aprovação pessoal com 14 vídeos é muito rápido fazendo um vídeo às vezes até faltava fazer um vídeo sim um dia não fazer um vídeo sim um dia não então foi muito rápido tá é procurar fazer pesquisa de mercado avançada sair da fila da bolha escolher um bom país e testar pessoal acima de tudo quando o YouTube é teste a gente não pode desistir até fazer dar certo aí tá urra vejo os amigos no próximo vídeo pessoal copia e cola meus queridos